O SBD Doubtless foi um dos bombardeiros de mergulho mais famosos da Segunda Guerra Mundial, responsável por fazer a diferença em muitas batalhas no Pacífico, com destaque para Midway e Guadalcanal. Ele era muito querido por seus pilotos, no entanto, era lento e pouco armado. Foi então que a marinha começou a buscar um substituto, o Kurtz SB2C Helldiver, mais moderno, veloz e armado. Durante a guerra, deixou rastro de destroços em seu caminho, destruindo um número incontável de navios japoneses. Principalmente nas Marianas e no Golfo de Leite. Entretanto, o Helldiver é lembrado hoje em dia como um avião fracassado, cheio de problemas estruturais e com uma péssima reputação entre seus pilotos, contribuindo para a decadência da Kurtz como empresa. Ele era tão problemático, que sofreu mais de 800 alterações em seu projeto antes de ser liberado para a produção. O SB2C Helldiver foi o último bombardeiro de mergulho da marinha dos Estados Unidos. Mas se ele era considerado tão ruim, por que foi tão produzido e usado? Conheça a sua história nesse vídeo. E se gostar do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Este vídeo é patrocinado por World of Warships, um jogo de batalha naval online para computador totalmente gratuito. Nele você poderá conquistar os oceanos a bordo dos mais icônicos e históricos navios de guerra. Sejam eles destroyers, cruzadores, coraçados, os sorrateiros submarinos e até mesmo os incríveis porta-aviões. Cada classe oferece ao jogador uma experiência de jogo diferente. Você poderá jogar sozinho como lobo solitário ou em uma divisão com seus amigos. E também está disponível para consoles e até mesmo para celular. O World of Warships oferece os melhores gráficos da categoria. Com 40 mapas exclusivos com clima dinâmico, todos atualizados com os novos efeitos e texturas de água impressionantes. Que te darão uma experiência real de batalha. E além disso, novos conteúdos são lançados todos os meses. Sejam eles novos navios, nações do jogo, cosméticos ou até mesmo classe de navios. Incluindo colaborações incríveis como Godzilla vs Kong, Popeye e entre outros. Não perca tempo e faça já o download de World of Warships no primeiro link da descrição. E usando o código promocional que está aparecido na tela, você ganhará um insano pacote inicial. Contendo 500 dobrões, 1 milhão e meio de créditos, 7 dias de conta premium e 1 navio. Faça o download pelo link que está na descrição para ganhar esse pacote exclusivo. E além da diversão garantida, você estará apoiando o canal. Assim como os melhores jogadores de World of Warships, tenho certeza que você vai gostar. A história do SB2C Helldiver começou em 1938. Nesse ano, os americanos ainda estavam desenvolvendo o SBT Dautless. E a marinha já começou a pensar em um possível substituto. Os requisitos eram de que ele deveria ser mais moderno, veloz, compacto o suficiente para operar em porta-aviões e que carregasse uma maior carga de bombas. Eram requisitos contraditórios, já que pediam por uma aeronave pequena, mas que carregasse mais armamento e fosse mais veloz. Em 1939, a Curtiss começou a desenhar o protótipo. Ele seria chamado DXSB2C-1, que inovava em diversos aspectos. Possuía asas dobráveis e contava com o compartimento interno de bombas. Apenas comentando, quando o maior alave carregava uma bomba em sua barriga, como no caso do Dautless, gerava mais arrasto e que por sua vez diminuía sua velocidade, o compartimento interno reduziria seu arrasto e aumentaria o desempenho. O protótipo foi equipado com o motor Wright R2600-8, de 1700 HP, e que girava uma hélice de três pás. O seu armamento era composto por duas metralhadoras de 12.7mm no nariz e duas de 7.62mm na traseira. A sua característica mais inovadora era um extenso sistema hidráulico, que operaria o trem de pouso, os flaps, o compartimento de bombas e suas asas dobráveis. Contudo, as fábricas da Curtis Wright estavam muito ocupadas produzindo o P-36 e o P-40, e o novo protótipo teria que ser desenvolvido em uma nova fábrica, atrasando bastante o seu projeto. Na teoria, o XSB-2C-1 era realmente promissor, e com a marinha notando que uma guerra estava para acontecer, e ansiosos pela nova aeronave, encomendou o lote antes mesmo do protótipo ter voado. Essa aposta não valeria a pena. O seu primeiro voo de teste foi realizado no dia 18 de dezembro de 1940, mas poucas semanas depois, por conta de uma falha no motor, o modelo cairia e seria destruído. Foi identificado que ele era muito instável, de péssimo manuseio, com muitas fraquezas estruturais, e que sua cauda não dava sustentação suficiente para as asas. Desde o seu primeiro voo, ele conquistaria uma péssima reputação entre os pilotos. Os engenheiros então alongaram a fuzilagem e aumentaram a sua cauda. No dia 20 de outubro de 1941, o protótipo voaria novamente, mas cairia no dia seguinte em um teste de mergulho. Ele ainda estava cheio de problemas. Tinha pouca estabilidade em baixas velocidades, seu sistema hidráulico falhava com frequência, e seu trem de pouso não suportava o peso. Os problemas eram tantos, que isso contribuiu para a decadência da Kutis como fabricante. Mas em defesa dela, o que mais contribuiu para o péssimo desempenho do protótipo não foi o design ruim, mas sim as exigências absurdas da marinha. Em querer uma aeronave que carregasse mais bombas e combustível que o Dautless, mas que fosse menor e mais rápido. O projeto era tão problemático, que ele sofreu mais de 800 alterações antes de ser enviado para a produção. Isso atrasaria muito a sua estreia em combate. A marinha estava ansiosa por uma aeronave mais moderna para substituir o Dautless. As primeiras unidades só foram entregues no final de 1942, com o nome SB2C Helldiver. O terceiro avião a receber esse nome. No entanto, ele ainda estava cheio de problemas. A primeira versão a entrar em produção foi o SB2C-1. Depois de diversas variações em seu armamento, a marinha optou por usar dois canhões de 20mm nas asas, que davam a ele um enorme poder de fogo. Apesar das tentativas de fazer um avião que superasse em todos os pontos o Dautless, a carga de bombas permaneceu a mesma, com o SB2C-1 podendo acomodar até 1.000 libras em bombas. O Helldiver tinha uma velocidade máxima de 439 km por hora. Em comparação, o SB2C-5 poderia chegar até os 410 km. Não era uma diferença tão grande assim. Annie tinha um teto de serviço de até 8.900 metros, e a sua autonomia era de 1.875 km, apenas um pouco melhor que os 1.794 km do Dautless. A sua tripulação era composta por dois homens, o piloto e o artineiro. A esperança de construir um bombardeiro menor que o Dautless fracassou, já que o Helldiver não era apenas o maior, mas também muito mais pesado, pesando cerca de 7.500 kg cheio. No entanto, ele tinha asas dobráveis, característica que faltava para o herói de Midway. Contudo, o seu maior destaque frente ao Dautless seria a sua proteção, possuindo placas de blindagem que protegiam tanto o piloto quanto o artilheiro e o motor. Não seria um alvo fácil de ser derrubado pelos japoneses. Como podemos ver, o Helldiver era apenas ligeiramente melhor que o Dautless. Não era grande coisa para um projeto que foi modificado mais de 800 vezes e que teve 3 anos de desenvolvimento. Parece que foi muito esforço para pouco resultado. O exército também adquiriu algumas unidades, que ficariam conhecidas como A-25 Shrike, mas não se impressionaram e os transferiram para a marinha, preferindo o novo P-47. Mas acontece que a marinha também não ficaria muito impressionada com o substituto do herói de Midway. O SB-2C-1 foi a primeira versão a ir para o mar, com o VB-4 e o VB-6 do Yorktown em maio de 1943. Ele ainda era considerado muito problemático, principalmente a respeito dos pousos em porta-aviões. Os pilotos reclamaram de se unarem escobredo e de sua baixa estabilidade. Por conta disso, o Helldiver recebeu todos os tipos de apelidos. O mais conhecido deles, sendo a besta de cauda grande. Não posso citar outros apelidos aqui porque são pouco delicados, mas vocês já podem imaginar. Durante os testes no Yorktown, houve muitos acidentes durante os pousos. O gancho costumava assaltar durante o toque, o trem de pouso se quebrava, ele não tinha controle em baixas velocidades e todos os tipos de problemas que se poderia imaginar. A situação se tornou tão complicada, que o Yorktown decidiu voltar para o Doubtless. É importante lembrar que o SBD, apesar de ser considerado o herói de 1942, onde teve o papel decisivo no mar de coral, em Midway e em Godal Canal, já era considerado ultrapassado, principalmente por ser muito lento. Apesar disso, era bem blindado e muito confiável. Um de seus pontos mais fortes era o seu fácil manuseio e estabilidade do mergulho. Mesmo sendo lento e pouco armado, os pilotos o preferiam. Para eles, não seria fácil substituir uma aeronave tão heróica por um modelo problemático apenas porque é mais moderno. Eles acreditavam que levaria um bom tempo a desadaptarem ao Helldiver. Depois de tantos atrasos, a primeira missão do Helldiver, com a versão SB2C-1, ocorreria apenas no dia 11 de novembro de 1943. Fazendo parte do VB-17 do porta-aviões Bunker Hill, os Helldivers se juntaram a uma força maior que atacava a base japonesa de Rabao. A primeira vida perdida a bordo de um SB2C foi durante um acidente na poroa do porta-aviões. O artilheiro foi salvo e resgatado por um destroyer, mas o piloto não. Nessa fase da guerra, a derrota do Japão já era uma questão de tempo, mas ele havia perdido as batalhas decisivas de Midway e Guadalcanal. Apenas uma curiosidade, o torpedeiro TBF Avenger, que começou a ser desenvolvido dois anos depois do Helldiver, entrou em ação em junho de 1942, durante a batalha de Midway. Apesar de pontar com o torpedo defeituoso, ele fez a diferença na campanha de Guadalcanal, mas passaria a brilhar apenas em 1944, quando os problemas do torpedo Mark 13 já tinham sido resolvidos. Os pilotos da marinha não se impressionaram com o Helldiver. Eles sabiam que essa aeronave seria o sucessor do Dauntless, mas eles não o consideraram tão superior. Muitos pilotos preferiram continuar com o herói de Midway. O SB2C-1 não foi tão rápido quanto o prometido. Foi então que surgiu a versão SB2C-3, equipado com o R2600-20 de 1900HP. Ele poderia atingir uma velocidade máxima de 475 quilômetros. A hélice de três pás não tinha se mostrado eficiente, e foi substituída por uma de quatro pás. Essa mudança praticamente resolveu os problemas do motor. Os seus flaps foram modificados para o estilo queijo suíço, onde eram perforados parecendo uma peneira. Isso aumentou em muito a sua estabilidade no mergulho e em baixas velocidades, diminuindo consideravelmente os acidentes em porta-aviões. O seu desempenho melhorou bastante com essa versão, e finalmente ele se tornou um bombardeiro decente. Mas a sua reputação já tinha se firmado. Depois de praticamente mil modificações, o resultado foi um bombardeiro de mergulho um pouquinho melhor que o Dauntless, mas ainda era muito difícil de ser pilotado. Depois da primeira missão, em novembro de 43, o VB-17, o único grupo equipado com o Helldiver, passou a realizar diversas missões de ataque pelo Pacífico Central, com destaque para Tarawa, Truck e nas Ilhas Marshall. Eles começaram a afundar navios e não parariam mais. Apenas contextualizando, depois que a ameaça japonesa do Pacífico Sul foi eliminada, com as campanhas de Guadalcanal, da Nova Geórgia e os ataques a Rabal, não havia muitos ovos importantes ali para serem atacados. Mas no Pacífico Central, a história era outra. Em novembro de 43, os Estados Unidos realizaram seu primeiro desembarque em Ofíbio, onde sofreram grande resistência, na ilha de Tarawa. Em fevereiro de 44, executaram um intenso ataque a Truck, a principal base japonesa no Pacífico. Nesse tempo, o Dauntless Air era o bombardeiro padrão da marinha. Em junho de 44, os americanos estavam se preparando para invadir as Marianas. E nos dias 19 e 20, se travou a maior batalha de porta-aviões da história, a Batalha do Mar das Filipinas, o primeiro grande confronto do Helldiver. Em junho, a marinha já estava gradualmente substituindo o Dauntless pelo novo bombardeiro. A maioria das unidades disponíveis do modelo era do SB-2C-3, com algumas unidades do novo SB-2C-4 entrando em serviço. Essa versão possuía radar, poderia equipar oito foguetes no guiado de 127 milímetros, e tinha uma carga de bombas de até 2.000 libras. Foi um tremendo progresso das versões anteriores, mas ainda não conseguiu se livrar de sua má reputação. Durante a Batalha do Mar das Filipinas, os Helldivers se mostraram autênticos destruidores de navios, contribuindo principalmente para a neutralização dos porta-aviões japoneses. Todavia, o ataque americano foi enviado durante a tarde e no limite de seu alcance. Quando foram retornar para a frota, já era noite e muitos ficaram pelo caminho. Dos 52 Helldivers que participaram do ataque, 35 deles caíram no mar, 4 foram perdidos em combate, e outros 4 caíram no convés dos porta-aviões. Apesar disso, a maioria dos tripulantes sobreviveu. Esse evento ficou conhecido como Missão Além da Escuridão. Nos meses seguintes, o Helldiver se destacaria na Batalha do Golfo de Leite, acumulando muitos navios destruídos em seu currículo. Um deles foi Supercoraçado Musashi, que junto com seu irmão Yamato, eram os maiores navios de guerra em tonelagem da Segunda Guerra Mundial. No final de 44, o Helldiver já era o bombardeiro padrão da marinha, embarcado nos porta-aviões da classe Essex e no USS Enterprise. Ele não operou em porta-aviões leves, que eram destinados principalmente para os caças FM-2 e os torpedeiros TBM Avenger. O Helldiver continuaria se destacando na campanha das Filipinas. Uma missão de destaque foi no dia 13 de novembro, quando eles afundaram o cruzador Leve Kiso, a nau capitânia da quinta frota. Contudo, a função do bombardeiro de mergulho estava se tornando obsoleta. Os caças navais, como o F-Caltru Corsair, poderiam carregar praticamente a mesma carga de bombas e realizar ataques com muita eficiência e precisão. Eles também eram mais rápidos e não precisavam correr o risco de executar um ataque de mergulho. Com isso, o Helldiver foi visto como pouco necessário. A sua última versão, o SB-2C-5, praticamente acabou com os problemas de estabilidade dos modelos anteriores, além de ter mais autonomia. No entanto, entrou em ação apenas no final da guerra, quando a era dos bombardeiros de mergulho já estava chegando ao fim. Com a ameaça naval japonesa praticamente neutralizada, o SB-2C continuou focado em missões de ataque ao solo, mas era o Corsair que se destacava mais nessa função. Mesmo assim, ele continuaria sendo empregado no conflito, se destacando principalmente nas batalhas de Iwo Jima e Okinawa. Nesse tempo, a maioria dos modelos disponíveis era da versão SB-2C-4. No dia 7 de abril de 45, junto com o TBF Avenger, foi responsável pelo naufrágio do Super Coraçado Yamato. O filme A Grande Guerra de Archimedes, que aborda a construção do Coraçado, conta com uma breve participação do Helldiver. Vale a pena dar uma conferida. Surpreendentemente, o Helldiver também registrou vitórias aéreas, sendo responsável por destruir 44 aeronaves inimigas. Apenas 17 foram perdidos pelos caças japoneses. Os canhões de 20 milímetros fizeram a diferença. Quando o SB-2C finalmente se tornou ótimo bombardeiro, a guerra já estava chegando ao fim. Depois da edição japonesa em agosto de 45, ele seria uma das poucas aeronaves a continuarem no serviço ativo após a guerra, sendo aposentado da marinha em 1950. Foram construídos 7.140 unidades, e após o conflito, muitas foram vendidas para outras nações, com destaque para a França, a Grécia, a Itália, Portugal e Tailândia. Ele também participaria de vários conflitos pós-guerra, com destaque para a guerra civil grega e na Primeira Guerra da Indochina. Ele seria completamente aposentado pela Itália em 1959. A Marinha solicitou um bombardeiro pequeno e que superasse o Dátulas em todos os pontos. O resultado foi um bombardeiro maior e não tão superior ao SBD. O início de carreira do Helldiver foi tão desastroso, que a sua má reputação se manteve até o fim, mesmo ele se tornando um ótimo bombardeiro no final da guerra. Isso contribuiu para a decadência da Curtis. E não conseguido garantir novos contratos para projetar aeronaves, a empresa abandonou a fabricação de aviões de 1948. O SB2C foi uma marca negativa para sua história. Mas será que ele era tão ruim quanto dizem? Como vimos anteriormente, o seu péssimo desempenho inicial não se deve a Curtis em si, mas sim aos requisitos absurdos da Marinha. De certa forma, as suas críticas são injustas. Depois de tantas melhorias, ele se tornou um ótimo bombardeiro, participando de muitas missões de combate e afundando inúmeros navios com maestria. O SB2C Hell Diver foi o bombardeiro de mergulho mais produzido dos Estados Unidos. Ele foi muito usado porque a Marinha precisava de um avião mais moderno que o Dauntless. Ele era mais rápido, armado, possuía uma maior carga de bombas e era mais blindado. Contudo, teve um péssimo início de carreira. E quando se tornou realmente eficiente, os bombardeiros de mergulho estavam se tornando obsoletos. Além disso, depois da Batalha do Golfo de Leite, a maioria das missões que os americanos executavam eram de ataques contra alvos terrestres. Ele fez isso muito bem, mas o Corsair fazia melhor. O Hell Diver precisou de praticamente mil modificações e cinco anos de desenvolvimento para realmente ser bom. E o resultado foi um avião apenas um pouco melhor que o da Dauntless. Por conta disso, hoje ele é lembrado como um projeto fracassado. No entanto, o Hell Diver não era tão ruim como os críticos dizem, nem tão bom quanto o fabricante esperava. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.